O Brasil vai mudar depois das eleições? O Brasil vai mudar quando o brasileiro mudar. Vai mudar quando você devolver o troco errado para o caixa? Vai mudar quando você marcar consulta no SUS ou particular? E for. Vai mudar quando você respeitar as pessoas? Vai mudar quando você respeitar as opiniões das pessoas? Vai mudar quando você respeitar as diferenças entre as pessoas? Vai mudar quando você desligar a TV e ler um livro? Vai mudar quando você for na reunião da escola do seu filho? Vai mudar quando você parar de comprar um celular com um valor muito maior que o seu próprio salário? Vai mudar quando você valorizar o trabalho de professores e professoras do seu filho? O Brasil vai mudar quando você parar de fazer gato na energia, na internet, na TV a cabo? Vai mudar quando você parar de furar filas? Vai mudar quando você parar de discriminar negros? Vai mudar quando você parar de chamar o filho do vizinho de viado? O Brasil vai mudar quando você, casado, parar de usar o aplicativo de transação? O Brasil vai mudar quando você parar de reclamar que no mês não tem feriado? O Brasil vai mudar quando você ensinar para o seu filho que o porteiro merece o mesmo respeito que um juiz? O Brasil vai mudar quando você sentar no chão para brincar com o seu filho e largar as redes sociais? O Brasil vai mudar quando você parar de chamar mulher de cachorra? O Brasil vai mudar. O Brasil vai mudar quando você der valor para o trabalho que a sua esposa, que a sua mãe, fazem em casa? O Brasil vai mudar quando você deixar de achar caro o serviço prestado pelos outros? O Brasil vai mudar quando você parar de compartilhar desgraça, pornografia, babaquices no Face e sair para fazer um trabalho voluntário? O Brasil vai mudar. O Brasil vai mudar quando você recolher o cocô do seu cachorro? Vai mudar quando você separar seu lixo para reciclagem? Vai mudar quando você entender de uma vez por todas que política não é só de 4 em 4 anos? E sim que a política está até no pãozinho com ovo que você come? Quando você paga o carro do ano, política está em tudo, 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 tudo. Nenhum político é capaz de mudar um país se as pessoas deste país não mudarem suas atitudes. O Brasil só vai mudar se você mudar.